Você tem alguma coisa a falar contra ou a favor sobre o 8 de janeiro? Olha só, eu sou contrário aos atos de quebra-quebra, de invasão aos poderes. De depedração às instituições. Isso, isso eu sou contrário e entendo que as pessoas deveriam e devem ser punidas por esses atos que se excederam, mas que não poderiam ser punidos como estão sendo punidos hoje politicamente pelo Supremo Tribunal Federal. É inadmissível, é inadmissível o cidadão pegar 17, 20 anos de cadeia por depredar o patrimônio público. Que foi o que ocorreu. Foi o que ocorreu. Isso é inadmissível. Era pra ele mandar reconstruir, não é? Com certeza, pagar, até mesmo ser penalizado com prestação de serviço. Tudo bem. Agora pegar 17 anos de cadeia. Isso é uma aberração. E não pode recorrer pra ninguém. Só a Deus agora. Infelizmente. Mas a justiça de Deus vai ocorrer com aqueles que estão fazendo essa injustiça com as pessoas que já estavam lá no ato de 8 de janeiro. Muitas pessoas que estavam lá não cometeram nada, nenhuma violação. E foram e estão sendo processadas e podem ser julgadas e condenadas. Na Câmara ainda tem aquele arranha entre deputados da direita e da esquerda? Ou seja, Bolsonaro e Lula? É diário, é diário. É diário. É discussão, o bate-boca, é natural. Ou é quando chega a ser integrado, é normal. Não, é briga mesmo. É defesa. É que a gente costumou muito a usar Bolsonaro e Lula. Mas eu costumo dizer que é o seguinte, é as pessoas que são de direita e as pessoas que são de esquerda. Claro que tem os seus expoentes da direita, tem os seus expoentes da esquerda, como aqui no Brasil, Bolsonaro de direita e Lula da esquerda. São expoentes. Mas não são eles que determinam quem é direita e o que é direita. O que é direita e o que não é direita. O que é esquerda e o que não é esquerda. Então, esses são os fatores. Eu defendo, sempre disse, sou de centro, de centro-direita, com relação aos atos do 8 de janeiro, condeno aqueles que cometeram depredação do patrimônio público, certo? As nossas obras, né? Tem obras de artes históricas lá, enfim, várias coisas. E tem que pagar por isso. Esse cidadão que cometeu esse ato, ele tem que ser processado, tem que ser julgado. Agora, não com penas exorbitantes como estão acontecendo. Isso é absurdo. Você acha que o atual governo sabia que ia acontecer aquilo? Eu tenho certeza. E depois de ter aquela discussão, não, não sabia, sabia, não sabia. Eu tenho certeza. E o atual ministro da Justiça, que ele ainda é ministro da Justiça, foi... Aliás, ele não é mais. Ele é amigo do Alan Rick, por exemplo. Ele é senador. É senador. A partir de hoje, é. É, já abdicou, já do ministério. Então, é só um colega, não é? Colega, é. É colega. Mas, assim, ele sabia daqueles atos. Ele foi informado, foi provado isso na CPMI do dia 8 de janeiro. Eu fui o membro titular da CPMI. O que aquela imagem daquele general representou para vocês, que estavam naquela discussão? Do general que estava na... Eu não me lembro o nome dele, não. O ministério da... Ele até é um pouco sem cabelo, como eu, assim. É. Eu estava no ministério da defesa, que estava passando por lá. Ele, no mínimo, foi conivente. No mínimo, ele foi conivente. Então, ele tem que responder por aquilo também. E o ministro da Justiça também foi conivente e omisso. Foi porque nós solicitamos as imagens do Ministério da Justiça, no dia, para provar que existiam tropas de plantão atrás, no restaurante do Ministério da Justiça. Inclusive, tem imagem dos ônibus lá, da Força Nacional, que poderiam ter sido acionados antes dos atos acontecerem e evitar tudo aquilo que aconteceu. Então, houve omissão por parte do governo federal. Também vejo que os próprios poderes também pecaram, porque poderiam ter melhorado a segurança dos poderes naquele momento, tanto ali a Câmara, quanto o Supremo, quanto o Palácio do Alvorada. Estava muito acirrado, né? É, o clima era esse, né? O clima estava nesse sentido. Então, as pessoas se deslocaram lá do Exército, até em frente ao Congresso. Descendo toda a esplanada, toda a esplanada dos ministérios. O Roberto ali deve dar em torno de uns 4 ou 5 quilômetros. Não daria tempo das Forças Armadas? Com certeza. Tu imagina se há uma guerra no Brasil, aí eu tô mesmo, eu fico preocupado. Tchau. 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 Tchau.